meus amores tudo bem com vocês espero muito que sim para quem não me conhece meu nome é cátia e esse é meu canal e gente antes de começar o vídeo eu gostaria muito de pedir para vocês que estão aí vendo esse vídeo você que está chegando agora você que já é inscrito por favor gente não esqueça deixar o like que o like é muito importante ajuda bastante na divulgação dos vídeos então meus amores e também se inscrever né quem não foi inscrito tá bom meus amores eu vou super agradecer quero desde já também gente agradecer a todos que estão chegando aí os novatos mas a gente já passou de 4.200 graças a deus estão chegando aos 5 mil e eu conto com a ajuda de todos vocês então meus amores como vocês já viram aí a descrição do vídeo né o título é gente verdade minha cartinha do google adfense chegou gente e eu tô muito feliz já era para me ter gravado esse vídeo pessoal só que não deu para mim gravar no corre corre e também gente muitas coisas também estava sem internet tal mas hoje vai passar esse vídeo hoje é 15 de fevereiro gente eu vou postar esse vídeo ainda hoje à noite então meus amores aqui está a tão esperada carta né gente ó a tão desejada carta tá vendo meus amores está aqui ó gente chegou ela já chegou gente eu não lembro eu vou olhar aqui para vocês para ver se tem a data mas ela chegou quinta-feira passada é essa quinta-feira passada que chegou ó meus amores tá aqui deixou eu tapar aqui o fim ó gente tá aqui ó minha cartinha chegou tá vendo gente eu tô muito 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 feliz então meus amores a cartinha tá aqui né agora a gente o problema ainda continua o mesmo né vou explicar um pouquinho para as pessoas que estão chegando agora e para quem também tá aqui que já tá me acompanhando e sabe do problema da minha conta gente eu tava precisando um vídeo ontem e lá no vídeo tem muita gente com esse mesmo problema que eu que está em análise né a conta aí teve um rapaz lá que falou que tá em análise e quando eles fizerem a análise eles dão uma semana no caso eu já fiz um vídeo e eu falei para vocês que eles deram uma semana né dentro de uma semana ea tá resolvendo só gente já faz meses e nada de resolver né então aí o rapaz falou que às vezes ele pode até desativar o canal gente eu tô morrendo de medo eu tô alegre porque a minha cartinha chegou muito alegre muito contente muito feliz mas ao mesmo tempo também está um pouco triste por conta desse motivo nesse detalhe que é um detalhe muito importante eu tô com medo de ele desativar minha conta né eu vou perder meu canal vou perder meus inscritos vou perder todos vocês porque é eles vão desativar mas eu não sei se vão né ele tá em análise aí vai depender deles lá se ele resolver desativar né gente se eu sumir você já tão ciente disso mas eu creio que tem alguma amiga pode vai me ajudar e tal né então é assim gente mas eu tô feliz e meus amores isso aqui ó eu só devo a vocês porque se não fosse vocês não teria chegado gente foi um ano é vai fazer dois anos em maio dois anos em maio que eu criei a conta fiz lá a conta do goadicense e tal e tal e porque não resolveu então agora no dia 28 28 não 23 de dezembro de 2017 eu fui lá na minha conta do goadicense refiz ela novamente botei endereço tava faltando uma letra do meu nome e tal e ele deu um prazo de quatro a cinco semanas e enfim chegou gente graças a deus né mas só que ainda não tô gerando receita não tô conseguindo monetizar meus vídeos né por conta do problema lá da conta que tá em análise aí eu vou esperar quando deus e eles quiserem né é isso meus amores então eu tenho mais uma novidade vinha para vocês que gente eu fui hoje para ver se arrumava o celular só que eu não consegui por conta que o rapaz já não tinha uma pecinha que tá queimada né a peça dele aí o que acontece ele falou para mim que terça-feira ele vai estar trazendo essa peça e eu vou lá para o terça ou quarta da semana que vem né hoje é sexta-feira não hoje é quinta hoje é quinta-feira né dia 15 de fevereiro então aí na terça-feira ou quarta eu vou lá pra ver vou tá ligando para ele para saber se ele trouxe ou não a peça e aí vou agitar meu celular ele já falou o valor quanto ia ser e tal e aí seus amores aí vai melhorar né vou ter mais chance de gravar vídeo né porque vou ter meu celular de volta funcionando então é isso meus amores vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado se gostou mais uma vez não esqueça de deixar o seu gostei um beijo no coração de cada um de vocês fique com deus e até a próxima tchau